I don't want to sing a song to you, baby You know, the place is burning down Você vai gravar ou não? Já tô gravando, vocês já estão participando do vídeo aqui O cabarezinho já tá acudendo a santo O inferno tá sem o microfone, então eu vou ter que fazer Que bagulho é esse, véi? Vai, inferno, quem perder dela é do clã, vai, joga aí, joga aí Tudo junto, como vai ser? Stone Cold, para a nossa alegria de viver Bom, tá todo mundo me escutando de boa, hein, né? Dá pra entender Vamo lá Bem, esse mapa nem tem estratégia muito certa não Vamo bruxar, tá ligado? Pelas laterais No caso, vamo pegar logo a escada Vamo dominar a escada e depois a gente pensa o que a gente vai fazer Não vem todo mundo junto Se a gente tiver que defender, fica recuado aí na base, tá ligado? Gil, fica recuado na base, tá ligado? Essa base vai protegendo de cima Se pra cá a gente tiver que proteger, eu não lembro se a gente protege É, no caso não, a gente vai todo mundo junto No caso, sobe um lá, tá ligado? Sobe um ali, fica naquela parte da bazuca só cuidando dela Do inferno foi lá Eles vão camperar, tá ligado? Vamo segurar o spot, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar rushar por aqui, ó Galera, todo mundo por aqui, ó Aqui é o lado mais rápido que tem, viu? Vamo jogar granada, todo mundo lá na entrada, viu? Calma aí, calma aí, calma aí Bora, 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 bucha, bucha Porra, a granada não tá sonhando Tô um pouco live, vai Vai, 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 tem Tem dois ali embaixo Matei um Fugiu, eu acho Fugiu tá com um quito no live Cai, cai, cai Pera aí Não se preocupe, eu vou salvar você Obrigado Cobre, cobre, tô flutando, tô flutando Cobre, 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 cobre Volta o inferno, volta o inferno Boa, boa garoto Bora, campera Tá onde? Vai lá pra inferno, inferno, vai lá pra... Eu vou ficar por aqui, pela escada ali Qualquer coisa eu grito Vai pra A, vai pra A Eles vão tentar fazer a mesma estratégia Tô avisando se tá indo lá por trás Que eu dou apoio lá Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui no elevadorzinho Tá na escadaria aqui, viu Se liga Se vazar nas minhas costas, avisa Só campera, deixa ele vir Caralho, o Anabelle tá meado pra cacete lá dentro Deixa, deixa lá, vamos lá, deixa ele vir, deixa ele vir Toma Tem um lá na bazuca, tem um na bazuca, tem um na bazuca ali, que quem pegar pela janela perde Entra Caralho, vem Caralho, vem Quer rushar aí? Vem, vem, tem dois na bazuca, hein Vem, 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 vem Peraí, cacete Tem dois na bazuca Puxando lá Cuidado com o costo aí, tem Cuidado com o costo Tem um chato pra bazuca ali É a bomba, é a bomba aqui, é a bomba tá aqui, ferro, vem, vem, vem A bomba tá aqui, fica aqui embaixo, fica camperando Fica camperando aí, fica camperando aí Volta, tipo, volta, tipo, fica aqui recuado, que eles vão pegar a bomba aí, pô Eu sei, pô, tô precisando de munição, só isso, tô com 10 A minha tá em mim, ó Pistala, pô Pega do outro lado aqui, assim, ó Aí, olha, tá lá Vem, 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 vem Um bazuca Poxa, não, opa, mil Fica aí, fica aí, fica aí Agora não tem mais tempo, não, só, só, só segurar Fica Só segura, pô, só segura Não bota a cara não, que ele tá de snipe, pô, ele vai tentar pegar o snipe Deixa ele lá Slips Só tô olhando esse lado aqui, tá, não tô olhando o meio não Não, tô olhando esse lado, vá Tá aqui, tá aqui Não, já era não, já era não, cá, vá Já era não, pronto, vai, já era Boa, 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 mesmo estratégia não Vamos fazer a seguinte, vamos pra B agora, tá ligado Vamos tentar dominar a escada e ir pra B Se a escada não dominar, a gente não consegue falar não Tape, não ruxa assim não, porra Não, não vou ruxar não, só se dá um passo assim Eu tô olhando a vazio Se ela não quiser falar pra me ruxar, eu ruxo Calma, 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 calma Calma, não vem todo mundo junto não Eu quero um pra frente aí, Tape, fica aí, Tape, fica aí, fica aí Vai pra lá, Inferno, vai pra lá, vai pra lá com Tape Quando eu desejar, você vai ruxar aí Vocês vão vir atrás de mim Vem, Gil, vem, Iris Quando eu desejar, vocês vão ficar me cobrindo Porque eles ficaram querendo matar Já, 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 já Planta, planta Cadê a bomba? Tá com comida Planta aí, bugando Planta aí, bugando Campera só, só Campera Eu tô aqui embaixo, qualquer coisa grita aí Campera bugando, tá ligado aí como é que é Desceu, foi lá pras costas Foi lá pras costas Eu tô embaixo, pô Eu tô embaixo, eu tô embaixo aqui Voltei, voltei Ah, eu tive que sair Tá tão fácil que dá pra sair, velho Eu tô olhando a bazuca aqui pra trás Pra ver se, não sei se alguém passou Eu tô no túnel aqui Tá na escada aqui, ó Tá na escada, gente Aonde? Que escada? Que escada nessa porra, caralho? Escada principal Escada principal, lá A do meio Ah, grandona? É, tem um agil Eu vou fugir Eu tô campeando aqui, mas ninguém passa, não Aí embaixo Vindo pra bazuca, tá aí, Inferno Tá vindo aí Por baixo ou por cima? Por baixo, né? Por baixo, tá por baixo Aí, aí Aí, aí Já era, valeu Compera aí, compera aí Fica Um barra 13, já? O barra 13 ali, caralho Olha, vamos camperar, vamos camperar Inferno, não faz o que eu fiz não Não, pô, eu sou aloprado, pô, mas não vai não Eu sou aloprado Eu sou aloprado Eu sou aloprado Porque o NBK tá ali no ar, ali, numa bazuca, hein Não, Inferno, aí é o pior lado que tem pra tu ficar, velho Vai, vai Socorro aqui na bomba Inferno, volta, volta, Inferno Volta, Inferno, sai daí Sai daí, vai pra trás, Inferno Sério mesmo que o Annabelle tá de 12? Aí, ó, fica aí, ó, tape aí, ó Ó, de 12, é Tá Mas tô nem aí Não, não fala nada Não, não fala nada Não, pode só não, não O importante é que eu bati o Annabelle, de 12 Tá aqui comigo Tá ali na escritaria de baixo pequena Cuidado aí, Inferno, acho que ele vai sair aí Dava aqui Não vai não, pô, deixa o esforço aí Os caras sofrendo Campego Bora, a estratégia eu não vou dizer agora não Só quero que eu vamo tomar meio e vamo pensar no que a gente vai fazer Eu quero ver o que vocês vão meter Ó, tem mil e vamo tomar meio Ó, tem mil e vamo tomar meio Dizendo que tá no recorde Avisei ele Ó, Slayer, procura o Slayer onde é que ele tá de snipe Porque se ele tiver de snipe, ele tá cobrindo um lugar onde tem duas pessoas Se vocês viram o Slayer, avisa Se vocês levaram um kill de snipe, avisa Tá no fundo da base, hein, velho Aqui não tem, aqui Pronto, então no caso vamo fazer a mesma estratégia Heroes e Gil, mesma estratégia Onde eles estão, gente? Ninguém foi ali Estou do lado esquerdo, eles não caram por lá Pelo menos Ah, velho, cadê vocês? Aí, ó, tá aí, tem dois aí, Ferno Volta, volta aí, Ferno Volta, volta, sai daí Feb, tu tá sozinho, Feb Tu tem que segurar aí Tu tem que segurar na campera Tem um aqui, ó Deixa ver, deixa dar um minuto Eu tô muito bagado aí Ó lá, ó lá, um lá Calma Vai, Ferno Ó, porra Boa, tem dois aí, tem dois aí Boa, garoto Vai, caralho Ah, meu Deus Quase, hein O que eu matei de primeira ali, meu Ele tirou muito HP Só que eu pera, só que eu pera Nossa, eu vou postar esse vídeo com tanto orgulho Não avisa que eu tô gravando Eu tô muito bagado, velho Ó, tô rushando pelo mesmo lado que a gente rushou de primeira Pelo menos dois Quem é rushou não Ferno, chega aí Levei, levei Já era, já era Tá caído no chão Só tem Slay, vem, vem, vem Tá caído, tá caído Tá caído, tá caído É, não vai, não vai Eu não sei na parede Eu não sei na parede Eu não sei na parede, porra Que herói Eu não sei na parede, porra Caralho Alguém mandei Bora, cantera, cantera meio Não, calma feia, meu Deus Não, se eu vou zoar aqui, meu Não, peraí, deixa eu te dar uma zoação aqui Ô, Iros O que foi? O Gil foi o Iro, o Gil, porra Não falha não, né, não Vamos pra B, vamos pra B Tem ali, tem lá Galera, fica na B Tem gente, vem dentro Peguei, bazuca Ih, o Zaun, você morreu Ajuda aqui, ajuda a cover pra mim Onde você tá? Onde você tá? Velho, se liga, se liga Que o Granada aí Bora, tô de bazuca Vem, vem, vem Devei dois já Tem, segura Não, enche live, tem Enche live Onde tá, tem? Onde é que foi que levou o tiro? Eu levei lá Parece que tinha um ali atrás Cuidado aí Bora, bora Ruxa, ruxa, ruxa Que eu botei no bazuca Vai, vai Eu vou ruxar Deixa o Gil Vem pra lá Ah, velho Tomei o Sniper lá Desceu, desceu dois Desceu, tá embaixo Vai, vai Planta na A Planta na A Vai, tem, tem Vai, Tempe Vai, Tempe Eu tô miado Ele dei Sniper Vai, calma, calma Vai, vai Meu Deus Burrice, velho Não fica com a pera no meio assim, não Pô É, velho Ele prateirou junto comigo Esse que é o problema Ele prateirou pro lado Não, Campera Junto, burrio Ele vai ter ficado ali na outra parede Segura, Campera Eu tô muito bagado Troca de janada acontecendo Puta, ele não dava pra dar cover não Ele tacou a granada, foi mal Campera, pô Só Campera Puta que pariu Só Campera Não tem que fazer alguma coisa Ô, Ríos Se você tá sem microfone Pra você ver qualquer coisa Você manda um help Não tive zoom aí Obrigado Não tem que fazer alguma coisa Não tem que fazer alguma coisa Um minuto mais no jogo. 5. Luz. Triple kill. Derrubou. O tempo derrubou lá. Congratulations. We are the winners. Onde você vai, Flo? A última. Tira print, galera, da mira. Eu tô gravando. Precisa? Não. Precisa. Tira só o print. Só para o pessoal ver que a gente não tá roubando. Pronto. Tira. O bobo. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos ruxar por aqui. Esse aqui é o lado mais fácil de ruxar. Vamos ter que ruxar pra cá. Vai por baixo os dois. Vai por baixo. Tape e perna. Vem comigo. Vocês vão por baixo aqui. Vamos por baixo. Iro, 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 Iro e Gil, você vamo pro baixo aí. Meu, ele vai matar. Três aqui, três aqui! Matei. Tem mais aí dentro? Não, não sei, vem. Boa, garoto. Caralho, dá um cobre aqui, monstro. Boa, Serlicha. Vamos pra próxima. Eu tô lagado ao extremo, é isso que você ganhou. É claro, toda vez é assim. E a estratégia sou minha. É, isso é verdade, eu não posso negar. Ganhar já? Ele não quer a segunda rodada. Vamos lá, não é? Começou o show. Mas peraí, rapaz. Tem nem que falar inglês da Últura, velho. E aí? É. 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 Eu vou pegar minha pizza agora, gente. Quase. Ó, se alguém perguntasse eu tava gravo. Todo mundo fala que não, tá? Fala que... Falou aí, já volto. Tô fazendo aviação agora, velho. Valeu, Gil. Tô. Tô. Tô.